Fala meu povo, queimou largada hein, queimou largada, quarto episódio de Killing Eve da terceira temporada, se você está chegando aqui aleatoriamente nesse canal através desse vídeo, saiba que eu sou a Cris, eu sou o Panda, a gente está fazendo a cobertura da terceira temporada de Killing Eve pela primeira vez, a gente conheceu a série recentemente através do Globoplay, aí, maratonamos as duas primeiras temporadas, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, já tem vídeo sobre todos os três primeiros episódios da terceira temporada, também vou deixar aqui na descrição, que aí você já se atualiza, e tem um grupo no Telegram para fãs de Killing Eve, para a gente conversar sobre a série, teorias, dúvidas, confusões amorosas, passar pano para a vilanel, por que não, tudo lá no grupo. Então estão todos convidadíssimos, todos os links estão aqui na descrição, e agora a gente vai comentar o quarto episódio, o que aconteceu? Não, não, eu sou o que aconteceu, eu fiquei tipo perdido, é, quarto episódio da terceira temporada de Killing Eve, agora. Sejam muito bem-vindos. Vai, fala tudo o que você sente. Cara, eu fico muito triste com o episódio que elimina pessoas boas de coração, isso quer dizer que eu não tenho lugar nessa série, por isso eu vim de luto. Mas é uma série de assassina, né, então acho que morrer gente é tipo... Mas só morre pessoas boas. Mas só, mas eu acho que é para botar mais peso, sabia? Porque eu acho que, óbvio que eu sou muito passadora de pão de vilanel, passadora de pão é ótimo, passadora de pão, é, mas eu acho que como é uma história de assassina, eles precisam equilibrar de forma bem pesada, porque senão a gente transforma a história num grande romance, quando não é, sabe? É uma história diferente de uma assassina. A gente romantiza porque a gente é desses. Meu sonho que tá se tornando realidade, é que a gente tá assumindo que não é a história de romance. Não, é um romance também. Não, você acabou de falar que não é a história de romance. Não, a história primordial é sobre a assassina, só que a gente chipa porque a gente é dessas. Mas, continuando, brincadeiras à parte, eu queria só pedir um grandissíssimo favor para todo mundo que tá aqui no nosso canal acompanhando a cobertura da terceira temporada. Como vocês sabem, aqui no nosso canal existe uma lei suprema, que é a de que ninguém é obrigado a absolutamente nada, muito menos mudar de ideia sobre suas concepções e seus valores e tudo mais, por conta de opinião pública. Isso não acontece, nem da nossa parte para vocês, e a gente pede muito que não aconteça da parte de vocês para a gente também. Sim. Eu sou passadora de pano oficial de Vila Nelto porque eu amo a personagem. O panda não é, e tá tudo bem. É. Nossa vida amorosa segue pleníssima e ninguém precisa se preocupar com os valores do panda, as crenças do panda, a criação do panda, a forma dele ver, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Continuamos felizes e plenos, e é isso que vocês precisam entender. Nós estamos bem. O que será que você viu de comentário que eu não tenho ideia do que é? Ai, as pessoas questionam muito você, aquela coisa da caixinha do machista, sabe? Que as pessoas precisam colocar um homem sempre. Ah, entendi. E não é assim que funciona, gente. Não existe só machista e não machista, nada é binário na vida, entendeu? Existe a vida. Então, relaxem. Tá tudo bem. A pessoa pode ter opinião sobre um personagem e a vida dela ser outra, completamente diferente. Porque é um personagem, é ficção. Não é importante falar que é ficção? Então, vamos só respeitar todo mundo aqui nesse canal. A gente respeita todas as opiniões também e tá tudo bem. Certo? Certo. Bom, nesse episódio eu criei uma teoria que vai um pouco além da teoria que a gente criou no episódio anterior sobre a morte do Kenny. Aham. A gente tinha comentado que, e sim, eu vou focar super nessa parte porque eu achei até engraçado, que teve gente no vídeo anterior que comentou assim, gente, é mesmo, tem um assassinato e um crime sendo investigado na série. Né? Coisa que a gente ignora solenemente, né? Mas a gente chegou a conversar no vídeo, no último episódio, que talvez os dozes estivessem atrás do Kenny, estivessem investigando o Kenny, também em segredo, porque parece que, na nossa concepção, ele era a pessoa que estava desviando aquele dinheiro, os tais 6 milhões. E aí, nesse episódio, eu acho que a série deu algumas pistas de que isso realmente é verdade. A primeira pista, que eu acho, é quando o Constantin vai lá na casa da esposa do cara que morreu, aquele que levou uma bala no carro da Carolyn. Sim. E aí ele conversa com ela, e ela diz que ele descobriu a pessoa que estava desviando esse dinheiro, o nome estava num arquivo, as informações sobre essa pessoa, e ele ficou de enviar, tipo, ele deixou uma orientação, pra caso acontecesse alguma coisa com ele, era pra ela enviar esse arquivo pra um e-mail X. Sim. Dois indícios que eu acho que tem aí nessa conversa. Primeiro, o Constantin não quis saber pra quem que era. É verdade. Porque ele só falou qual o nome dessa pessoa, ela falou assim, ah, não identifiquei o e-mail, ele podia ter falado, me dá o e-mail. Eles rastreiam tudo o tempo inteiro nessa série, por que que ele não pediu o e-mail? Acho isso confuso já. Então eu acho que o Constantin, ele tá trabalhando com a Carolyn, e não com os doze. Caraca, agora, mas eu pensei agora com você explicando isso, que o Constantin pode ter matado o Kenny. Então, não, eu acho que ele tá trabalhando com a Carolyn. Ah, tá. E aí, o fato dele tá trabalhando com a Carolyn, pode ser justificado pelo que a filha dele falou, quando ele disse que trabalhava pro governo e tudo mais, e ela falou, quem que você tá querendo enganar? Você não trabalha pro governo, você não trabalha pra nenhuma instituição, você trabalha pra você mesmo. Caraca, e é uma personagem maravilhosa, né? Porque ela cresceu, eu não esperasse que essa personagem da filha dele crescesse tanto assim. Ela tem uma função importante na história, né? E potentíssimo. E ela coloca ele em questionamento, e eu acho que tanto ela com o Constantin, quanto a Geraldine com a Carolyn, são contrapesos muito bons pra esses personagens. Porque eles não têm amor familiar. Os dois não têm. Igual a Villanelle não tem, sabe? Eles dois são muito frios. E eu acho que talvez no próximo episódio, que a Villanelle vai pra casa da família dela, talvez a gente veja que eles têm menos que ela. Essa carência familiar, assim, essa relação familiar. Enfim, não sei. Ah, pô, seria diferente isso, hein? Não é, de colocar... O que a gente espera é que uma personagem que seja uma psicopata, ela não tenha amor de ninguém da família dela. Mas talvez no próximo episódio, talvez ela mate alguém lá, então não vou nem botar muito, sabe? Não vou nem botar muito crédito nela aqui também. Mas eu acho que pelo teaser, assim, num primeiro momento, talvez a gente veja a Villanelle como uma existência em família boa, sabe? Nossa. Diferente deles dois que não conseguem. Eles não conseguem se relacionar com os filhos. Sim. E eu acho que o que o Constantin... Porque aí o que muita gente pode falar assim, ah, então por que que o Constantin tá trabalhando com a Carolyn e ele colocou uma escuta na Geraldine pra ela levar pra casa pra ouvir a conversa? Porque talvez ele precise ter acesso a algumas informações pra ele mesmo e pros dois e tudo mais, que não tem nada a ver com o trabalho dele com a Carolyn. É, ele sempre foi um agente duplo de tudo, né? Exato. Então não é porque ele tá trabalhando com a Carolyn que ele não tá levando informações da Carolyn pra outra pessoa, né? Porque ele precisa sobreviver, porque ele trabalha pra ele mesmo. Sim. Pela sobrevivência dele. Concordo. Então esse é o segundo argumento pra tentar achar que tá acontecendo realmente uma manipulação dos doze nessa investigação e que a Carolyn e o Constantin estão tentando descobrir quem que tentou matar o Kenny. Uhum. Porque ela falou pra Geraldine nesse episódio, eu tô fazendo muito mais pelo seu irmão do que você imagina. Então ela tá investigando a morte dele. Então, eu tive a impressão nesse momento, porque ela assim, ela viu o Constantin saindo da casa dela lá. Uhum. Né? E aí ela já sabe que o Constantin tá dando uns pegas na filha dela. Sim. Não tá imaginando isso. Ou, é, acredita-se isso, né? Eu não sei se eu acredito nisso 100%, assim, que é pegação mesmo, sabe? Eu acho que pode ser só um acalento, tipo um colo de pai, coisa que ela precisa, talvez, porque ela não tá tendo isso. Eu acho que talvez a série leve a gente a entender que é pegação, mas pode não ser. Pode ser só, tipo, um alguém que escuta. Porque ela é muito carente, essa menina, né? Ela é, ela é. Mas aí tem o terceiro argumento do porquê que eu acho que essa história toda é sobre o Kenny de fato. A Dasha, ela tem um encontro com uma mulher. Sim. E essa mulher trabalha pros 12. Sim. E essa mulher fala pra Dasha uma frase que ficou muito martelando na minha cabeça. Que é, quando a Dasha fala assim, me deixa matar a polastre. Sim. E eu acho que às vezes a série fala do sobrenome das pessoas e não do nome, pros fãs ficarem confusos. Pras pessoas que não estão prestando atenção direito, porque é uma série com muitas pistas. É uma série de investigação, criminal. É uma série de assassinatos. Então, eu acho que a gente tem que ficar confuso, porque é assim que o roteiro é feito mesmo. E aí ela falou, ah, então deixa eu matar a polastre. E aí essa mulher fala, não, porque isso vai nos causar mais problemas. Por que que a morte da Eve, que é uma agente que não trabalha mais no MI6, não trabalha mais com o Constantin, não trabalha mais com a Carolyn, não trabalha mais com a Villanelle, vai gerar confusão para os 12? Por que? Cara, a princípio, eu pensei em toda a trajetória da Eve, quando falou isso. Porque ela era uma agente comum, que foi retirada da zona de conforto dela, ela foi demitida. Não, na verdade ela foi colocada dentro de uma missão, onde sabia que ela ia dar o melhor, ia fazer um expose ali do chefe dela, de quem estava ali gerenciando o trabalho dela, que era irresponsável. E aí, por se sentir acuado, eles iriam demitir ela. Sim. Então parece que foi muito tipo, eu vou colocar ela nessa caixinha aqui, porque esse caminho é muito óbvio. E aí ela vai sair, e aí ela vai estar desempregada, eu vou oferecer o emprego dos sonhos para ela, e ela vai estar muito feliz. E quem que está fazendo isso para você, os 12? Eu acho que sim. Mas eles gerenciam a carreira da Eve? Então, quando a Villanelle, ela falou assim, num determinado nível, a gente está trabalhando para a mesma galera. Sim. Eu acho que é do interesse dos 12, colocar a Eve num caminho onde ela sairia totalmente desse percurso e estar nesse ponto onde ela está agora. Então, eu só acho, quando você pensa em Eve com relação aos 12, que isso chamaria atenção para uma queima de arquivos para quem trabalhou com a Carolyn. Porque eles já mataram o Kane, e ninguém sabe o motivo. Sim. Não existe um rastro do Kane. Ah, tá. Se matar a Eve, é o segundo ponto de... Vejo, não querem levantar esse... De semelhança. Exato. Ninguém está desconfiando dos 12, nesse momento. Está todo mundo investigando a morte do Kane, é uma morte confusa para todo mundo. Sim. Mas nada leva aos 12. Porque, teoricamente, o Kane é muito pequeno para ser uma preocupação dos 12. Ah, e se matarem a Eve, eles dois estavam envolvidos na investigação dos 12. E aí, pode chamar a atenção de que é meio que uma queima de arquivo de quem estava investigando dos 12. Então, a gente bota a força ali para investigar mais ainda. E aí, direciona o olhar para os 12. Coisa que eles não estão fazendo. Eles não estão olhando para os 12 em momento nenhum. Porque o Kane é peixe pequeno. Só que o Kane só é peixe pequeno porque ninguém sabe que talvez ele estivesse desviando esse dinheiro. Entendeu? Aham. Porque essa é a única informação desencontrada. Ele forçou os dois a se movimentar, né? Mas essa é a única informação desencontrada dessa temporada. Sim. Os tais 6 milhões roubados e a morte do Kane. Sim. Teoricamente, para a gente que está aqui como espectador, são duas investigações diferentes. Uma sendo feita pelo MI6 e a outra sendo feita pelos 12. Sim. São duas investigações diferentes. Só que, no fim das contas, faz muito sentido para o roteiro que as duas sejam uma só. Entendeu? Eles estão fazendo a gente ficar olhando para os lados, assim. E não focado no assunto. Caramba, é verdade. Então, eu acho que tudo tem a ver com a mesma coisa e os 12 estão meio que investigando tudo, sabe? Esse cara que teve a reunião com a Carolyn nesse episódio, ele é o que trabalha no MI6. Né? Aquele que começou a temporada investigando ela. Sim. E o que aconteceu com a Ivy. É o novo chefe dela. Ele tomou o lugar dela na MI6. Esse cara, da mesma forma que a Carolyn tem contatos poderosos, que ela sabe que pertence aos 12, ou que são agentes duplos dos 12, e que tem funções, enfim, militares ou políticas normais no mundo. Esse cara também pode ter, sabe? Por que não? Nesse momento, a gente desconfia de todo mundo, né? É, porque o relacionamento da Ivy com a Villanelle, eles desestabilizaram o plano tanto do MI6 quanto dos 12. Sim, desestabilizou tudo. Porque ninguém esperava essa união delas duas. Sim. E aí, no momento que elas se uniram, caiu o plano da Carolyn, ela foi expulsa lá do cargo dela, tomaram lá o lugar, mataram o filho dela, tipo, várias coisas aconteceram. Aí, do lado dos 12, vazou dinheiro, vazou informação, a galera não tá acreditando mais, tá agora a Villanelle querendo subir de cargo, só que ela não tem psicológico para gerenciar. E aí, eles têm que controlar essa pessoa. E é muito fácil você controlar dizendo assim, olha, você tá em análise, eles querem marcar uma reunião com você, então fica quieta, tá bom. Tipo, você vai subir de nível. Ok, eu acredito. É a instituição que ela tá trabalhando. Isso sem contar que eu acho que Killinive é um grande tabuleiro de xadrez. E você precisa de PEL pra fazer os movimentos simples. Sim. Pra você depois poder finalizar aquele jogo de uma forma maestral. E é muito um jogo de vários lados que estão acontecendo. Existe o MI6, existe os 12, existe a Eve, existe a Carolyn, existe o Constantin. Da mesma forma que todos têm vínculos com as instituições da história, todos têm um amor próprio e uma auto-sobrevivência muito forte, tanto que tá todo mundo vivo. Então eu acho que a Carolyn utiliza a Eve como peão, da mesma forma que utilizava o Kenny. O Constantin utiliza a Villanelle como peão. Aí a Dasha utiliza a Villanelle como peão. Aí essa mulher utiliza a Dasha como peão, sabe? Existem vários níveis hierárquicos aí de utilização das pessoas. Então, aí eu fiquei pensando, será que a gente não conhece a família da Eve? Será que quando eles falaram, não mexe na polastra, porque pode dar problema pra gente, será que eles falaram de fato da Eve? Quem mais pode ser? Porque a gente não sabe se a família dela tem alguma parada. Imagina que ela tem um pai nos 12, né? É, mas aí falou no feminino, né? Deveria ser alguma mulher, alguma coisa assim. É, a gente não sabe qual é a história dela. Mas é muito doido você ficar pensando que é uma série que te traz muitos elementos na história, em todos os episódios, só que eles embalam pra presente muito bem pra gente. Então, nesse episódio teve, por exemplo, a questão da Eve estar sem lugar no mundo. E aí ela tá com aquela falta de amor próprio e ainda muito vinculada ao ex-marido. E aí o ex-marido dela é assassinado, pra ela provavelmente voltar pra história, sabe? Pra ela voltar a investigar e ficar neurótica com essa... Ela é movida por pressão, né? Por paixão, a Eve. Então, mas é uma parada, né? Apareceu aquela mulher, essa aqui, deixa eu botar até a foto dela aqui. Apareceu essa mulher. Sim. Aí ela falou pra não mexer na Eve. Sim. Aí a Dasha falou, então tá, eu já sei o que eu vou fazer. Aí ela vai, rouba o celular do Nico, manda mensagem pra Eve. Ou seja, tipo, se eles queriam realmente que ela não investigasse, por que que eles tão levando... A Dasha levou ela de volta pra investigação? Então, eu acho que... Por que que ela tá fazendo... Porque assim, quando ela pegou aquele gancho... Cadê o gancho? O gancho. Sim. E botou um bilhete falando, eu ainda sei fazer isso, ela tá fazendo com que a Eve volte pra investigação. Então, não sei. Talvez ela esteja fazendo com que a Eve não queira mais... Ficar com a Vila Nel. Ficar com a Vila Nel. Porque esse vínculo amoroso é a pior coisa que existe. Pra eles, entendeu? Porque isso dispersa a Vila Nel. Eles precisam dela focada. Uhum. Mas é aquela parada. Todo mundo trabalha pra si mesmo. Independente das instituições. Sim. Eu acho que essa foi a grande mensagem nesse episódio. Todo mundo faz movimentos solitários por conta própria. E aí, numa visão superior, existe o movimento da série como um todo e das instituições. Só que a Dasha agiu sozinha aí. Ela não foi orientada a isso. É. E aí, eu preciso enaltecer rapidamente a melhor cena do episódio, que foi Vila Nel brincando de assustar com a mulherzinha. Nossa. Que morreu. Que essa cena foi muito bem feita. Foi muito boa. Foi muito divertido. E é um alívio cômico, né? Porque ela realmente toma susto. Ela se diverte mesmo. Tinha incomodou o Soluço? Porque ela tava dentro do começo. Ela tava dentro do começo. Caraca, é um Soluço que não passa, cara. Sim. Que angustiante. Mas é muito divertido a forma que a Jodie Comer entrega a Vila Nel pra gente. Porque ela é divertida, ela é carismática, ela tem umas reações dentro da própria série que são muito boas. Eu sou completamente apaixonada, assim. E eu achei essa cena linda. Sempre valorizando os figurinos, sempre valorizando os cenários. O cenário da morte dessa mulher foi lindo. Foi no meio de um roseral, sabe? Numa casa de campo. Tipo, é muito doido o que essa série faz com a gente. Bagunça muito na nossa cabeça. E é sinistro, né? Porque assim, quando o Constantinho vai visitar essa personagem, ela tá numa casinha simples. Sim. E essa casa de férias deles é uma mansão. É. Então, tipo, olha quanto dinheiro esse cara tinha e movimentava. E não mostrava ali na vida dele. Não, porque a vida dele tinha que ser a mais comum possível. É. É muito doido. E a esposa dele é muito simplesinha, né? As roupas são simplesinhas. É, ela é uma esposinha normal, assim. Tipo, uma pessoa que tem uma vida normal. Ela não enxerga o marido dela como alguém envolvido em coisas milionárias. Já comenta aí pra gente que eu quero saber o que você acha dessa teoria toda. Eu ia pedindo agora, esqueci. Comenta aí o que vocês acham disso tudo. Quem que vocês acham que é realmente o responsável pela morte do Kane. E agora, se vocês acham que a Dasha queria aproximar ou afastar a Eve da Vila Nell. Porque agora gera essa confusão, né? Já que ela quer manter a Vila Nell presa pra ela poder seguir a... Porque todo mundo morre. É muito doido. Tipo, cada funcionário seu que não age direito dentro da organização dos 12, é o chefe que morre. É. É sempre uma parada de hierarquia muito bizarra, assim. E é por isso que a mulher de óculos apareceu lá na piscina. É. Aliás, eu preciso... Controla a sua... Controla a... Seu trabalho é controlar ela. Eu queria só levantar aqui um enaltecimento. Que o Luke Jennings, quando ele escreveu o primeiro livro, né? Sobre a história da Vila Nell e tudo mais. Ele quis colocar poder nas mulheres, na história dele. Ele... Esse era um objetivo, assim. Tipo, ter personagens muito complexas e mostrar do que uma mulher é capaz também. Que não são só homens mirabolantes que são investigadores e assassinos. Existem histórias boas de mulheres protagonistas, assim. E a série decidiu botar uma showrunner diferente em cada temporada. Exatamente pra explorar diversos lados dessas histórias desses personagens. Cada temporada com um ponto de vista um pouquinho diferente. E aí, nesse episódio, apareceu essa personagem que é uma mulher dos 12. Né? Uma que trabalha também pros 12. A gente não sabe. Pode ser mais uma empregada, né? É, mas... Ela é mais poderosa. Mas, assim, eu acho legal que toda hora surge uma personagem mulher diferente. Num cargo diferente. Em uma das instituições poderosas que a gente enxerga, sabe? Que quando a Carolyn, na segunda temporada, teve aquelas reuniões com a galera lá na Rússia e tudo mais. Era muito homem. É. E aí, agora, nessa temporada, tá aparecendo mais mulher, assim, ali. Se posicionando e fazendo papel interessante. Então, eu acho bem legal. Além da Eve e da Vila Nell e da Carolyn, né? Imagina se a gente fica os 12, os 12, os 12. Imagina se forem 12 mulheres. E eles falam que são os 12, porque isso é mais bem aceito na sociedade. Meu Deus. É muita crítica social junto. Enfim, comenta aí pra gente o que vocês acharam do quarto episódio da terceira temporada de Killing Eve. Lembrando que, próximo episódio, elas precisam se encontrar, né? A gente agora ficou mal acostumada. Agora não vai. Não vai. Acho que agora a Eve, vendo o Nico morrer do jeito que morreu. Ah, ela vai ficar virada no avesso. Ela vai ficar num ranço. E vai voltar todo aquele poder investigativo dela. Eu também acho. Eu também acho que ela vai continuar. Mas eu acho que é uma temporada pra ela pegar a Dasha. Cara, eu vou te dizer que seria até psicologicamente errado se essa temporada já começasse com ela muito virada na investigadora, assim. Você acha? Porque ela sofreu uma tentativa de assassinato. Ah, mas eu quero muito que ela volte a investigar, gente. Ela tá... Ela tá 4 episódios do trauma. Isso, mas eu acho que tá sendo uma retratação real de todas as fases que você precisa passar pra superar um trauma pesado como esse, né? Mas sendo que, de acordo com o teaser, é totalmente voltado pra família da Vila Anel, talvez ela nem apareça. Ai, mas é um totalmente muito fake. Eu não acredito em teaser mais, sabe? 2020, eu já cansei de acreditar em teaser. É verdade. Comenta aí o que vocês acharam, então, do quarto episódio, que a gente quer saber a opinião de vocês, e entra lá no grupo. O link tá aqui na descrição. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.